Olá minha gente, bem-vinda, bem-vindo, você que está comigo no canal Aprender o Salmo responsorial dessa quinta-feira da quarta semana da quaresma Ano B, o Salmo 105 e 106 Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo Certo? Este Salmo está em Lá Maior, nós temos três estrofes de quatro versos Vem comigo, vamos cantar bonitos, tá certo? Lembrai-vos de nosso Senhor, segundo o amor para com vosso povo Lembrai-vos de nosso Senhor, segundo o amor para com vosso povo Primeira estrofe Construíram um bezerro no pebre e adoraram uma estátua de metal Eles trocaram o seu Deus e a sua glória pela imagem de um equidão e ferro A segunda estrofe Esqueceram os filhos do Deus que vos salvaram Que fizeram maravilhas no Egito No país de Cã fez tantas obras admiráveis No mar vermelho tantas coisas assombrosas A terceiro estrofe Até pensava em acabar com sua raça Não se tivesse Moisés o seu eleito E reposso intercedendo junto a ele Para impedir que sua ira Que sua ira os destruísse O refrão Lembrai-vos de nós, Senhor Segundo o amor para com vosso povo Lembrai-vos de nós, Senhor Segundo o amor para com vosso povo Obrigada, gente, pelo seu carinho Obrigada a você que está ligadinho aqui no canal Veio aprender o salmo aqui com a Val Deus abençoe você Eu aguardo você amanhã Para mais um Eu Sou Amor de Aval Tchau, beijos São momentos de graça e luz O manto se estende Para envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz O amor